Abertura 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 Vamos? Mas e o Alex? Eu tô bem aqui Eu esqueci um negócio que a diretora pediu Vou esperar vocês no carro Eu vou com você Você espera sua irmã O que você tá fazendo aqui, seu gay? Ai, eu já disse pra você não me chamar assim Tá bom, tá bom Ai, o nosso pai tá lá fora nos esperando Será que você consegue um novo amor? Ai, vamos logo, meu pai tem que trabalhar Tem algo no meu cabelo? Calma, eu só queria segurar sua mão Opa, e aí? Chatos da escola Vamos conversar em outro lugar Ela tá estando em cima de você Aquela sim, é uma P da vida Não era pro namorado dela já estar sabendo Talvez lerdo demais pra não saber desses rumores da própria namorada Ou ele deve ter um plano em mente É, talvez Ou vou tentar irritar ele Tu quer levar a suspensão de novo, né? Boa sorte, só não me meta nisso Ai, porque ele mandou eu segurar o café sendo que eu odeio Ele tá com o café na mão? É ômega Peraí um segundo É a minha xícara Ele prefere a xícara do que eu Ah 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 Ah, bata A sua mão é macia Ah Por quê? Ah, peraí Ai, minha roupa ainda tá com o café fedido Ah, folgado Me leva na enfermaria Quem é tu? Eu sou o irmão daquele bobão que você caiu em cima O que que aconteceu pra eu estar aqui? Ah, eu vou chamar a sua irmã Incrível, irmãozinho Tenta ganhar suspensão E fica carente com o garoto O que que é que você tá falando? Certeza que não se lembra de nada? Sério mesmo que eu fiz isso? Agora tá vendo o lado ruim de ser um alfa? Hum Você podia ter ficado carente como ter ficado no... Não sou animal pra ficar assim A gente sabe que tudo é possível, né? Evitar beber muito perto dele ou em lugares em público Talvez você seja uma espécie não muito rara Você tem beijado muita gente esses meses? Não, né? Eu tô levando suspensão E isso tem a ver com o problema? Não Já passou o horário da aula? Já, mas você não levou falta Pelo menos isso, né? Fico feliz em saber que você se preocupa com isso Eu não me preocupo não Eu vou lá ver a Violet Se divirta Com a sua futura namorada Já que eu fiquei daquele jeito Eu gosto de garotos Eu já sabia disso Ah, tu vai ver ele? Senão vou bater em você e você não vai tomar todinho, hein? Ah, tá, 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 eu vou... Você tá... É... B... 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 Não sabia que fazer essa pergunta era tão difícil Por que ele tá me olhando assim? Meu Deus, você fica corado por qualquer coisa Calma, eu só tava olhando o teu corpo Calma, de novo, não foi isso que eu quis dizer Eu tava olhando a mancha na sua roupa Foi mal. Eu pronuncio as coisas erradas às vezes. Você tá bem? Achou que eu ia fazer alguma coisa, né? Acho que quem precisa de cama agora é você. Você quase virou uma pimenta. Acho que eu vou precisar te segurar no colo. Não precisa me segurar pra ir pra cama. Isso foi meio estranho. É pra empurrar ou jogar? Já tá bom de piadinha desse tipo. Certeza que quer que eu te empurre? O que foi? Posso tirar seus sapatos? Não. Eu te odeio. E você acha que eu te amo? Ah, vaca. Ah, Alexi. Não era pro outro estar aqui. Entendi. Oi, como você está? Dá pra me largar? Eu não sou um dos gados que correm atrás de você. Pode me esquecer. Eu tô atrás dos olhos verdes. Eu tô atrás dos olhos verdes. Eu sei da maioria do seu segredo. Ah, vai, eu só tava brincando. Só não é mentira a partir dos olhos verdes. O que você quer dizer com olhos verdes? Se eu contar vai perder a graça. Olhos verdes e bagunçado. Isso vai servir que você pare de dar em cima de mim. Por que tá faltando uma manga na sua blusa? Acho que é a impressão sua. Por favor. Tá, mesmo eu te odiando, eu vou. Você não vai se arrepender. Já te passei o endereço, né? Aham, já. Acho que já tá tudo pronto. Fico feliz que você tenha vindo. A gente vai limpar a minha blusa? Não. Com certeza vamos fazer mais coisa. Já que você vai passar a noite aqui, dá pra fazer bastante coisa. De noite principalmente. De madrugada. Eu acho melhor a gente entrar. Já pode tirar a blusa. Tira aí mesmo. Você vai ficar sem camisa mesmo? Tira meu tapa-olho. Tá. Tira com cuidado, isso dói. Ah, tá me machucando. Como isso aconteceu? Ah, obrigado. Eu não tô bem. Eu acho que eu não deveria ter vindo. Mano, para de bobagem. Foi só um abraço. Um abraço bem estranho. Deixa de frescura. Afinal, onde é que você pegou essa blusa? Eu sem querer entrei no quarto e vim em cima da cama. Essa blusa faz conjunto com a calça que eu tô usando. Mas não cabe mais em mim, então pode ficar. Não, valeu. Eu vou só usar hoje. Certeza? Talvez eu vá doar ela. Uhum. Você sabe cozinhar? Eu gosto. Só não sei fazer arroz. Eu ensino. Ai, eu não quero você todo baitola pra cima de mim, tá? Entendeu? Sim. Só que eu vou esquecer. De boa. Da próxima vez você faz. Ai, não vai ter a próxima vez. Vai ter, só que vai ser melhor. Ah, 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 ah. Eu acho que eu entendi a parte do vai ser melhor. Ai, eu te odeio. Por que você me imagina problemas? Eu não. Você que é mente poluída. Eu não tenho culpa que você sempre pensa em problema. Te odeio. Eu também não te amo. Onde é que tá sua blusa? Eu sujei de café. Lá na sala. Fica à vontade. Colega, eu não consigo ficar sozinho. Ah, nem sujou tanto. A cada minuto que passa aqui tá ficando estranho. Mas é homem, você tem barriga ou tal coisa. Se fala isso como se eu fosse à academia todo dia. Eu não vou na academia todo dia. Só tenho uma boa alimentação. Nem era pra você ficar assim. Afinal, você não sente nada por garotos? Eu estou errado. Eu até posso ter sentimentos por garotos, mas não é nada sério. Estamos no mesmo barco, se é assim. Eu acho que é melhor ir lavar isso logo. Posso ir com você? Tem medo de ficar sozinha? Não é isso. Não é isso. O que foi? Dá pra você vestir uma roupa que não mostre muita barriga? Ah, tá. Não. Por que você tá olhando? Ah, é porque... Ah, porque chama muita atenção. Contanto que chame só sua atenção, eu tô de boa. Você vai ou não levar essa blusa? Ai, me diz aonde é o banheiro. Ai, você não precisava me trazer. Agora você pode sair. Larga minha mão. O que? Eu quero conversar com você sobre um negócio. Você poderia pelo menos ter fechado essa blusa? Você não tá incomodado com essa situação aqui, não é? Não, nem um pouco. Se eu quisesse, eu até te beijarei agora mesmo. Sério? Óbvio que não. É que eu tô de mau humor. Agora é sério. Dá pra você sair? Claro. Ai, foi muito estranho aqui, olha. O Alex tá aí? Tá na casa de um amigo dele. E um cara de cabelo preto? Ele tem uma pinta perto do lábio? Tem. E o cara que tinha ficado em cima dele? Entendi. Eles namoram? É, não. Esse não é teu quarto? Exatamente. O nosso quarto. Não posso dormir com outra pessoa. Eu namoro. Pare de usar isso como pretexto. Você sabe muito bem que ela te trai. Então dormir com outra pessoa não vai ser o mínimo do que ela já fez por aí. O último alvo dela é eu. Você quer me ajudar? Não é óbvio. E se o tempo todo você queria me ajudar sendo seu amante? Eu vou pensar no seu caso. Posso pegar uma blusa tua pra dormir? Pode. Por que ele dormiu de sapato? Baitola. Fiz eu realmente dormir com ele. Ah, por que tua barriga me chama a atenção? Foi difícil fechar os olhos e dormir comigo? Foi sim, difícil demais. Você pensou sobre o que a gente conversou ontem? A pessoa te trai com um monte de gente e depois descobre que essa pessoa difícil ficou com o namorado dela. Mas a gente se conheceu ontem. E já temos bastante intimidade. Eu decido isso no final do dia. Leva o tempo que precisar. Baca. Você que é. Por que você faz isso? Tá doendo. Calma. Eu fiz na brincadeira. Ah, para de ser baitola. Vamos logo. Espera. Por que você está assim? Na hora que você estava rindo, eu lembrei de uma coisa não muito agradável. Desculpa, então. Tudo bem. Bora no shopping. A gente não ia no shopping? Vou pegar outra roupa. É que eu não estou muito satisfeito com essa roupa. Tinha esquecido que você estava aqui. Percebi que você gosta bastante de roupa preta. Oh, a maioria das minhas roupas são pretas. Só agora que você percebeu isso? Grande coisa. Eu sei que tem uma pessoa baitola que vive dentro de você. Ah, vai a merda. Me deixou para baixo. Você acha mesmo que eu me importo com você? Tudo que você pedir, eu vou comprar. É sério? Sim. Nós pode ir naquela loja? Tá, ok. Desculpa. Toma mais cuidado da próxima vez. Claro. Ele me lembrou alguém. Será que... Não. Ele não tinha cabelo castanho. Mas pareceu muito ele. Por que não espionar um pouco? Por que você correu para cá? Tu quer... Aquilo? Uhum. Ah. Vamos levar. Você é o meu melhor amã... Amigo que alguém poderia ter. Quase deixei escapar uma palavrinha. Percebi. Tu vai comprar? É, aqui não. Tenho um pouco mais de consciência. Repete isso de novo pra você ver. Aqui não é lugar de espancamento. É, tá certo. Ué, não vai rolar nenhuma briga entre amigos? Pai? Vai nem me dar um abraço? Não gosto de abraço. Ah, que bom. Porque eu também não gosto. Vocês poderiam me contar o que tá acontecendo? Seu idiota! Ele é meu pai! Caso você não entendeu, ele é filho de dois caras. Eu e o Matsuko. Só que a gente se separou e ele acabou ficando com o Alex e a Yolette. Bom saber. Eu te odeio, Kira. Continuo não te amando. Vocês dois parecem amantes. A gente é quase isso. Vocês sabem que no final vão se apaixonar, né? Valeu, hein, pai. Só tô sendo sincero. A gente vai ter que ir. Falta 15 minutos. Qual é, mano? Você não falou o que tinha tempo. E passa seu número. Provavelmente ele vai querer. Ai, eu tô morto. Quem deveria falar isso sou eu. Amanhã eu saio da sua casa. Queria que você morasse comigo. Sim? Por que você estava triste? Eu lembrei de uma coisa não muito agradável. E aí? Tu já pensou? Esse papo aí de novo. Bem, eu acho que vocês lembram da pergunta que o Kira me fez. Eu pedi mais um tempo. Realmente, eu estou em dúvida. E aí, você? Quais suas intenções com o meu irmão? Ah, nenhuma. Até porque não tem nenhuma relação. Já sei muito bem o que tá acontecendo entre vocês dois. E você? Quais são suas intenções com minha irmã? Ela me contou que vocês namoram escondidinhos. Não acredito que ela contou. Vocês realmente namoram escondido? Quê? Claro que não. Acha mesmo que eu iria querer namorar com ela. Ah, e você acha mesmo que eu iria ficar com o babaca do seu irmão? Foi mal. Acho que tem alguém me chamando. Do que vocês estavam falando? De uma pessoa. Eu sei que você fala essas coisas, mas nunca me trocaria. Eu preciso conversar com você na biblioteca. O que você pensa que tá fazendo? Vamos lá. Por que ele nunca sorriu daquele jeito pra mim? Será que... Ai, droga. Eles entraram no banheiro. Pior que na entrada tem câmeras. Ai, que raiva! Acho que alguém ficou com raiva. E você, já decidiu? Ah, já sim. Finalmente, hein? E aí? Sim ou não? Responde logo de uma vez. Eu tô cansado de sempre você pedir tempo. Você acha que minha resposta será o quê? O quê? Ah, agora eu entendi. Assim eles nasceram. Já sabia disso. Então por que pediu pra eu contar? Ah, e alguma de vocês pode mostrar a escola? Eu conheço uma pessoa. Ele sempre fica no terraço depois da aula. Valeu aí. Cara estranho. Ele pode ser um vampiro ou uma espécie desconhecida. Pode ser. Ah, já deu, cara. A gente tá na faculdade. Mas e daí se alguém entrar aqui? Vai virar fofoca. Ela vai descobrir. Ah, eu não pensei por esse lado. Pode me soltar? Ah, foi mal. É melhor a gente ir. Senão vamos nos atrasar. Você tá com ele porque ama ele ou por causa de outra coisa? Eu só tô com ele porque eu quero ajudar. Foi sem querer. Vem tranquilo. Só falei a verdade. Baixinha. Baixinha, teu amante. Da próxima vez tu vai ver a baixinha. Me ajuda, moço bonito. Eu sou bonito pra ti. Ah, por que você me agarrou? Eu tava pensando. Já que eu vou passar uma semana na casa da Vi, você podia passar uma semana na casa do meu irmão. Pelo menos você não vai precisar me aguentar te irritando. Afinal, eu não sei por que você usa tapa-olho. Você fica bem melhor sem ele. Não era pra contar pra ele. Eu peguei seu tapa-olho na hora que a gente tava junto. Sabe seu irmão? O que que tem ele? Meu irmão me contou uma coisa. Mas você tem que prometer que não conta pra ninguém. Prometo não contar a ninguém. Eles são amantes. Eu o quê? Eu sei que é difícil aceitar, mas... Finalmente! Ele arranjou alguém melhor. Será que tem alguma forma da gente ajudar? Nós temos que arranjar tempo pra pensar. Que tal na semana que você vai passar lá em casa? Claro! Fiz até um corte de cabelo diferente. Imitei um pouco do meu irmão. Falando do seu irmão, eu lembrei de uma coisa. A Alex está no cômodo da última porta. Obrigado. Não viu o sorriso do vinhado? Óbvio que vi. Tô entrando sem bater na porta. Isso é mais um sonho, doido? Tá falando que sonha comigo? Essa roupa é da minha irmã. Acho que entendi porque... Tu não vai se arrumar, não? Pra quê? Eu nem vou sair hoje? Tu vai passar umas semanas lá em casa. Pensei que era brincadeira. Você sabe que não pode levar algumas coisas na brincadeira. Ah, não venha querer me dar lição de... Moral! Eu odeio o abraço. Só deu vontade de te abraçar, se é que não entende. Pra falar a verdade, eu só te abracei por causa do teu cheiro. Me solta, diabo! Me dá um beijinho. Sai pra lá, ó. Com seus beijos. O que foi? Lerdo. Salta a minha perna! Eu quero soltar, mas você não para de olhar pra mim. Acho que entendi. Ai, esse lerdo só agora entendeu. Qual o leite tá perguntando se vocês vão querer suco? Não contar pra ninguém? Óbvio que não vou contar pra ninguém. Mas vocês vão querer o suco? Ai, eu vou lá trocar de roupa. Não, não, valeu. Se te perguntam o quanto quiser, não vou mais atrapalhar. Não vai vir? Admito que senti saudades dessa casa. Já que é assim, vamos aproveitar cada segundinho aqui. Claro. Você já descobriu sua espécie? Como assim, espécie? Qual animal você é? Eu lá, sei. Ah, tá chato aqui. Eu sei uma forma de eu fazer as coisas ficarem legais. Dominó! Não, eu já joguei demais. Verdade do desafio? Porém, eu só jogo quando estou bêbada. Você gosta de bebidas desse tipo? Uhum. Bom saber. Baca! Se quiser, tem refri na geladeira. Pode deixar que vai acabar em um dia. Passou algumas semanas e tudo continuou a mesma coisa. Eu e ele estamos mais próximos. Eu percebi que ele mudou bastante essas semanas depois. Parou até de usar aquele tapazói. Fico feliz por ele estar se soltando. Alex! Como é que você vai, meu velho amigo? Macho! Seu amigo nada. Opa, amigão, e aí? Você tem outros amigos além de mim? Alex! Sim! Vamos pra casa? Eita, e agora? Sabe, amiguinhos, hoje eu tenho que ir num lugar com o meu amiguinho. Tchau! Hehehe! Toma essa, trouxa! Hum? Tá falando comigo? Não tá vendo que eu tô falando com um boi na minha frente? Muito tranquilo. Vamos brigar então! Você é amiga do Alex, não é? É... Sou? Por que a pergunta? Por acaso ele gosta de garotos? Com licença, mas o que você é dele? Namorada. Você deveria confiar mais nele. Não ajudou em nada. Tanto lugar pra fazer aniversário. Se tiver bebida, você e tua amiga vão ser os primeiros a ficar bêbados. Você acha que vai ter? Se a festa for realmente da filha da diretora, provavelmente vai ter. Kira e Tyler, por gentileza, venham até a diretoria. Esses caras não são teus amigos? Uhum. E aí, não tá preocupado? Eu vou ir ver o que tá acontecendo. Você fez isso porque realmente queria levar a suspensão? Claro que não. Eu queria ficar aqui com você. Peraí, o que eu disse? Finge que eu não disse nada. Ah, que clichê. Isso não significa que eu te amo. Eu nem perguntei nada. Já que você tá morando... Já que você tá passando algum tempo lá em casa, tu vem pra cá, faz o que tem que fazer e passa o resto do dia comigo. Tá, né? Então, aqui na faculdade eu fico com o Tyler? O cara que me bateu? Ele mesmo. Não é bom ficar andando com gente barraqueira que nem ele, não. Se eu voltar pra cá e você estiver igual a ele, eu vou levar outra suspensão. Mesmo assim, ele pode fazer o que quiser comigo. Sei lá, você é você. Eu não sabia que você era tão ciumenta. Eu não sou ciumento, você que é. Então o que começou? Seu gay. Ah, que, que, quem? Ah, eu não quero. Só ia tirar um negócio no teu cabelo. Eu não caio nessa, seu idiota. Eu tenho que ir ver o Tyler. Tchau. Ele não. Ué. Você tá melhor? Uhum. Quem foi que comprou briga? Não, foi com ele. Ai, eu preciso ir. Acorda. Se tu não acordar, eu vou te levar pro meu quarto e aí nós vai dormir junto que nem na primeira vez que você veio pra cá. Ei, acorda. Por favor, eu já fiz seu café da manhã. O que que nós tava fazendo? Ô, seu mente poluída, nós só trocou um beijo. Afinal, como você tá aguentando essa roupa de frio? É, eu tô com frio, tá? Provavelmente estou com febre. Essa febre é contagiosa? Ah, eu sei lá. Você quer um abraço, não quer? Eu não quero, não. Eu só quero meu café da manhã. Cadê ele? Quando eu melhorar, me leva no bar? Não. O que que foi? Como é que você consegue comer tanta coisa sem engordar? Não engordando, ué. Que boa resposta, hein. Você ainda tá com a roupa de ontem. Eu passei a noite fazendo seu café da manhã. Nem troquei a roupa. Não precisava fazer isso. Eu podia comprar um lanche lá perto. Nossa. Ele já foi. Finalmente não aguentava mais essa roupa. Sou uma belinha. Eu vou ligar para meu pai. Mas antes eu tenho que trocar essa manga. Atende meu celular aí, filho. O que que foi? Nossa, pai. Tá de mal humor, é só falar. Pai? Ô moleque, quem mandou você atender o telefone? Pai, quem tá na ligação? Fala a verdade, pai. Era o seu irmão. Irmão? Que irmão? Você tá dizendo que eu tenho um terceiro irmão e nunca contou pra mim? Vi que você já sabe. A gente só não contou por causa da sua reação. Minha reação? Agora nem na minha própria família eu posso confiar. Percebeu porque a gente não contou antes? Desde pequeno você sempre tem essa reação. Eu posso encontrar ele um dia. Irmão, o Alex tá com você? É, ele disse que queria ficar em casa. Corre o mais rápido possível pra lá. Ele pode estar passando mal. Alex! Não dá esse susto em mais ninguém. Tem algo estranho em mim. Caramba, Kira! Eu tô falando um negócio sério e você vai lá e me beija? Desculpa. Você não deixou marca não, né? Eu ainda mato e seguiro um dia. Seu irmão está bem? Uhum. Se a gente não aparecesse, ele poderia ter feito coisa pior. Que incrível. Vai, Violet! Você ao menos escutou o que eu disse? Nem parece que vocês são a família verdadeira dele. Até eu me preocupei duas vezes mais. Diferente de você, que só ficou preocupado com esse serviço. Eu acho que eu tô vendo quem você realmente é. Você não tava com essa tal de fibra? Primeiramente, é febre! Segundo... Eu menti pra poder ficar com você. Que fofo. Pera aí. Então fiquei a madrugada inteira fazendo um lanche especial pra nada? Sacanagem isso. Eu vou depois. Eu tenho que encontrar uma pessoa. Não quer que eu vá junto, não? Não, a pessoa é muito mal humorada. Então você é meu suposto irmão? Uhum. Você não é desconhecido. Do que você tá lembrando? Não. Senhor, não é uma boa coisa. É, eu sei o que é. Mas conta pra mim ter certeza. Vamos lá, né? Último ano do ensino médio. Ai, o senhor não dá tudo tão chato. Agora os uniformes são obrigatórios. Verdade. Eu preferia mil vezes as minhas roupas normais. Mas e aí aquele teu crush lá? Quando vai se declarar pra ele? Eu ainda não sei. Olha, se quiser eu te ajudo com isso. Quem é aquele garoto? Parece que é um aluno novo. Hum, parece que temos mais um pra zoar. Parece que não vai ser tão ruim assim no fim das contas. Amiga, o meu crush tá ali. Vem comigo. Hum, garotas doidas. Eu, hein? Eu vou pra sala que eu ganho mais. Caramba, que escola grande. Ai, tô perdido já. Mano, você tá bem? Ai, me desculpa pelo que eu vou fazer agora. Desculpa pelo quê? Hum? Olha, vamos fazer o seguinte. Vamos fingir que nada disso aconteceu, ok? Por mim, tudo bem. Ah, então até algum dia. Hum, moleque estranho. O que eu ia fazer mesmo? A aula, meu Deus. Depois da aula. Desculpe me interromper, mas... Do que estão indo? Ah, oi. A gente tá rindo daquela foto idiota que o Léo acabou de postar. Quem é Léo? Por acaso, isso é alguma piada? Todo mundo sabe que ele é o filho da diretora. Ele é super popular, você não sabia? É que eu sou novo na escola e tal. De qualquer forma, eu te aconselho a não ficar andando perto dele. Verdade. Ele é uma pessoa totalmente chata e... Posso saber o que vocês três estão falando do meu amigo? Não, nada não. A gente já tá de saída. E você, também não vai sair? E por que eu sairia? Você não tava falando mal do Léo? Não, e além do mais, eu sou novato, então eu não sei quem é ele. Foi mal, então. Você tem algum amigo na escola? Pra falar a verdade, eu não sou muito de conversar, muito menos de fazer amizade. Então agora somos amigos. Topa aí na minha casa o dia à noite. Eu vou fazer uma festa do pijama lá. Então eu vou com certeza. Melhor eu voltar pra minha sala agora. Nos vemos à noite. Até mais tarde, então. Ai, tem certeza que foi uma boa ideia? Lógico que sim. Eu sempre tenho ótimas ideias. Deve ser a Eve. E a Emoie. Oi. Vem, vou te mostrar onde tu vai dormir. Ai, pensei que ela só tinha convidado a Eve. Você de novo? O que que tu veio fazer aqui, hein? A Kate me convidou, ué. Ah, aliás, qual é o teu nome? Eu me chamo Léo. Eu sou a diva que você quer copiar. Alex! Ah, que maldade. Tu nunca me deu um abraço? Dei sim, mentiroso. Se quer tanto Alex, é só pedir, ué. Hum, tá bom. Já chega de abraço. Kate, onde fica o meu... Segue reto na terceira porta à direita. Ok, né? Tá olhando o quê? Não existe amor à primeira vista. Aham, sei. Ah, fala sério. Ele tem cara de ser um cara muito chato. Não julgue as pessoas pela cara. É melhor eu sair daqui antes que eu perca a cabeça contigo. Nha, 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 ceboso. Ah, é sério? Teve uma vez que eu tava na casa do Wilson. Ô povo, bora assistir uns filmes? Bó. Eu e o Alex vamos fazer pipoca. Ok, então. Só espero que ela não exploda a casa. Cadê a pipoca? Ali, me queimou a pipoca. Aí a gente fez uns sanduíches, né? Eu sabia que ia acontecer isso. Tu não quer sentar no sofá, não? Não tem espaço. Não seja por isso. Então tá, né? Aqui o sanduíche, meu povo. Bora dormir, povo? O que foi? Só olha pra cima. Vamos sair discretamente. Ei, acorda, moleque. Que horas são? Ah, acho que são mais de seis horas da manhã. Na escola, meu Deus! Miau. Olha, não é o que tu tá pensando. Será, meu caro amigo? Eu já percebi como tu olha pra ele. A gente mó se falou, nós se conhecemos só há dois dias. Mas tu acredita em amor à primeira vista? Não. De quem será que eles estão falando? De qualquer maneira, aquela garota nunca teria nenhuma chance contra mim. E foi assim que eu cheguei no último nível daquele boss. Ai, foi muito difícil. Então é um garoto. Parece que vai ser mais difícil do que eu pensei. É melhor a gente ir logo pra sala, ela começa em meia hora. Pode ir na frente, eu vou ficar mais um pouco. Beleza. Você que sabe. Peraí. Amy? Você é sempre a primeira a chegar na aula? Ai, eu já tô indo. Eu só vim tomar um pouco de ar fresco. Antes da aula começar. Ah, entendi. Então, te vejo na aula, então. Até mais. Acho que já está na hora da gente acertar as contas. Ei, garoto. Sim? Olha, não leva isso a mal, tá bom? Mas, é só um aviso. Não se meta com o que é meu. Caso contrário, eu farei coisas que você nem sequer imagina. Você nem pensa em contar pra alguém o que viu hoje, tá bom? Ou será pior, entendeu? Ok, então. Assim eu espero. O que será que ela tá falando? Eu só sei que eu vou pra aula logo, né? Antes que eu me atrase. Ei, Léo. O que acha da gente sair hoje à noite? É, foi mal. Mas eu já vou sair com outra pessoa. Ah, tudo bem. Então, deixa pra próxima. Ai, bem no dia que eu esqueço o guarda-chuva. Alex, tu quer que eu te leve até em casa? Pode ser, né? Olha, se não for muito incômodo, será que eu poderia passar a noite aqui? É que a chuva tá muito forte e provavelmente ela só vai parar amanhã. Ok, então. Se você diz, eu vou trocar de roupa. Tenho umas roupas no meu quarto, caso precise. Caraca, ele tem um close-ed na casa. Meu Deus. Mas por que será que ele mora sozinho? Ah, depois eu pergunto pra ele. Ei, Alex. Me responde uma coisa. Por que que tu mora sozinho aqui? Bom, meus pais, eles morreram em um acidente de carro e tals. Mas relaxa, faz mais de 10 anos isso. Ah, ok, então. Mas me diz uma coisa. Tu gosta de anime? Ah, eu amo, cara. Bora maratonar? Mas já? O que você tá fazendo, cara? Ah, nada não. Então tá, né? Ué, cadê ele? Hum... Ué, será que ele foi pra escola sem mim? Léo, cadê tu? Ué, por que você ainda não foi pra escola? Então, como a chuva foi muito forte ontem, as aulas foram canceladas. Mas, enfim, tu topa sair comigo hoje? Pode ser. Então, esse é o plano, entendeu? Você pirou? Olha, eu até te ajudaria, mas machucar alguém já é demais. Se você tem medo, é só você falar. Quer saber de uma coisa? Eu nunca mais quero ser sua amiga. Você é uma doida. Até nunca mais. Eu... Eu não ligo. Ele é só meu. E de mais ninguém. E aquele dia foi muito feliz. Léo, você... Quer me falar alguma coisa? É... Meio difícil dizer, na verdade. Mas... É o... Meio que... Ah, me apaixonei por você. Léo, cuidado! Léo! Léo? E por que eu tô no hospital? Que bom que você tá bem. É, você foi atingido por um tiro. Eu acho que eu já sei quem foi. Mas não tenho tanta certeza. Então deixa pra lá. Alex, tá tudo bem? Tá sim. Eu só quero ir logo pra casa. Ok, então. Quem será que fez aquilo comigo? E o que você tá fazendo aqui? Olha, eu vim o mais rápido que eu pude. Eu sei quem fez isso com você. Temos que ligar para a polícia o mais rápido possível. Uma hora dessas, ele já deve ter partido dessa pra melhor. Você está presa sobre tentativa de homicídio doloso. Assim como nos clichês, meio que no final deu tudo certo pra todos. Quer dizer... Nem todos. A Amy e a Kami estão há um ano e meio juntas. E essas duas continuam solteiras. Quanto a mim e ao Léo... Nós estamos casados há dois anos e temos uma filha. Biológica. Fim. E o que tá acontecendo ali? E o que tá acontecendo ali? Não vejo nada demais neles. E por que tem tanta garota ali? Você viu os alunos novos? Sim, muito bonitos além disso. Não achei. Eles me deram medo. Ficaram me encarando de um jeito diferente. Lamento em te dizer, irmão. Mas você que vai apresentar a escola pra eles. Certo. Tchau, então. Olá, eu vou apresentar a escola pra vocês. E qual o seu nome? Isaac. Olha, e aqui é... Tem certeza de que é ele? É claro que eu tenho. Ei, maninho. Eu descobri o porquê dos novatos fazerem tanto sucesso aqui na escola. Em primeiro lugar, eles não só fazem sucesso aqui na escola como lá fora também. Eles fazem parte das duas famílias mais ricas daqui do país. A gente só não reconheceu eles porque nunca mostraram as caras na televisão e etc. Ah, pelo que eu li e ouvi dizerem, eles são os últimos alfas daqui que podem marcar os ômegas ou betas. E também são os híbridos mais fortes que sobraram. E o que eu tenho a ver com isso? Como assim o que você tem a ver com isso? Você faz parte dos betas. Na verdade, você é o único beta daqui da escola. E os alunos novos estão procurando por um beta aqui. Com certeza que é você. Você deve estar confundindo. Devem estar procurando um ômega. É o que mais tem. Ainda vai rolar alguma coisa. Ei, Isaac. Tá afim de tomar um sorvete comigo e o Igor? Claro, por que não? Obrigado pelo convite, Apolo. Meu irmão, às nove horas, ok? Pode deixar. É a minha irmã adutiva. Hum? Por que vocês estão rindo? Parem de rir, idiotas. Que que foi? Me deixem em paz, tá bom? Não é isso que você quer? Bichinho brabo! Por que vocês têm que ficar tão perto de mim? Ele também quer. Não é isso que você quer. Eu não quero me iludir de novo. Darei apenas uma chance. E eu não quero sofrer de novo. Tá tudo bem, maninho? O que aconteceu? Ele não dormiu essa noite. Eu preciso ir, Isaac. Por favor, fica comigo. Pode deixar. A gente cuida dele. Muito obrigada. Eu tô cansado. Eu tô bem, gente. Você vai faltar a aula de hoje. Você não concorda com ele, né, Apolo? Nesse rola-enrola já passou das aulas mesmo. Eu nunca faltei aula. Eu conheci vocês ontem e já me fizeram faltar aula. Ai. Desculpe. Desculpe. Você fica lindo com o brilho nos olhos e com as orelhas levantadas. Você ganhou dois chicletes. Por que eu tava rindo mesmo? Matem-nos. Matem-nos. O que foi? Tu vai ficar aí lendo, é? Vou. E vai deixar teus namorados esperando lá fora? Eles não são meus namorados. Já faz dois meses. Sua aula. Com licença. Pelo visto, eu vou ter que fazer tudo sozinha. Eu duvido que ela sozinha consiga acabar com aqueles três. Muito obrigada por me apresentar, Skull. Eu duvido que ela sozinha. 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 É... Você aceita namorar com a gente? Aceito Esse é o pior vídeo de namoro do mundo Acredita que eu esqueci o que eu ia falar? Lembrei, sua irmã disse que você vai ter que dormir lá na nossa casa hoje e amanhã Mas por que? Pronto, minha irmã não vai dormir hoje nem amanhã em casa Isaac! Tá pronta a comida Isaac? Tamashiro Kaito, por favor comparecer à diretoria O que você fez dessa vez? Ah, depende do que a diretora descobriu Tamashiro Kaito, comparecer à sala da diretoria imediatamente Eu vou lá descobrir o que eu fiz Boa sorte lá, cara Entre Então, o que foi que eu fiz? Mãe? O que você está fazendo aqui? Permita-me que eu lhe explique Eu convoquei a sua mãe aqui para conversarmos sobre o seu comportamento totalmente fora de controle É, ferrou Eu paguei 20 reais para essa assinatura me ferrar no fim Nem acredito Você também falsificou a assinatura da sua mãe Eu recuso Eu não preciso mesmo de uma babá Ainda mais do seu certinho ali Ai, tu, por favor Ok, eu aceito cooperar com o engomadinho aí Ótimo Amanhã passarei as suas tarefas e outras coisas Parei de rir Não dá, cara Não vão parar, né? Ah, ferrou Não riam de mim Espero que tenham entendido Nós entendemos, Kaito Você não pode culpar a gente por rir de algo engraçado Não é todo dia que um delinquente vira uma cadela do conselho estudantil, tá bom? Eu não virei cadela deles Eu só vou cooperar até minha ficha com a Maggie ficar limpa E até lá você vai ser cadela deles É, parando pra pensar assim Espera Ah, é só você Será que podemos conversar? Não É sobre sua supervisão Tá, você tem cinco minutos Meu nome é Yuno Eu não perguntei Me espera na sala depois que as aulas terminarem E pra quê? Pro início da sua punição Aí, foi mal pelo atraso Ei Kaito Será que ele dormiu? Ei, acorda Kaito Tamashiro Kaito Delinquente Ai, dorme igual pedra, hein? Se você não acordar, eu vou roubar seus doces Até que ele é bonitinho É, o que você tá fazendo? Tentando te acordar Além de ser engumadinho certinho, você também é um gay pervertido Eu não sou pervertido E nem gay Uhum Vamos falar logo o que interessa Soltou do ouvidos O seu primeiro trabalho vai ser limpar o muro que você mesmo ajudou a pichar Vocês têm as tiazinhas da limpeza pra isso Por que que eu tenho que limpar? Primeiro, as tiazinhas da limpeza foram contratadas pra deixar a escola limpa, livre de sujeira e animais nojentos Não limpar a sujeira que alunos delinquentes e vagabundos fazem Se não fosse esse acordo maldito com a Maggie, eu ia quebrar a tua... Ok O jeito que ele fala é como se não ligasse pra minha ameaça ou me deixa tão... Eu deixei uma roupa pra você no vestiário Vista e me encontra lá no muro A minha vontade é de ir embora e deixar ele plantado esperando Mas se eu fizer isso, eu só vou arranjar mais problema pra ela Não quero ver ela chorar por minha causa de novo Melhor eu ir logo É bom ele ter escolhido uma roupa decente É, dá pro gasto Demorou, hein? Ah, eu sinto muito, majestade As coisas pra limpar estão ali Você vai ficar aí só olhando? Minha tarefa é apenas garantir que você vai fazer a sua Ah, Kaito, seja bem-vindo, meu amor É, tadaima Okaeri Finalmente em casa Ah, que sono Só porque eu queria sair hoje Ah, vou tomar banho e dormir que eu ganho mais Bem melhor ficar sem curativo Boa noite, mundo, e vai se ferrar Baby, baby, baby Ah, chefinho É, digo Olá, senhor Yuno Gostei do show, Lana Só não deixa a mamãe te pegar fazendo isso Ok, chefinho, eu vou tomar mais cuidado Ninguém vai me descobrir Ah, falando nos seus pais Eles saíram em uma reunião de emergência e disseram que não voltam hoje Normal Eu vou pro meu quarto e não quero ser incomodado Sim, senhor Parece que hoje eu vou conseguir sair sem problemas Kaito 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 Acorda, desgraçado Tá louco, Zé? O que você tá fazendo aqui? E como entrou na minha casa? Eu entrei pela sua janela Eu te chamei porque você tava atrasado Inclusive, a gente perdeu o último ônibus Então, nós vamos ter que ir correndo Ah, por que não me avisou antes? Acho que o Engomadinho não vai perceber Esse pai ele faltou Tô te falando, Koji Ele é irritante, insuportável Ah, Kaito Ele tá atrás de mim, né? Oi Por favor, saia comigo Desculpa Eu fico lisonjeado Mas eu tenho muito o que fazer ultimamente Vamos deixar pra próxima vez Agora eu tenho que tomar conta daquele delinquente ali Ah, tudo bem Obrigado pela atenção, Senpai Primeiro pega no meu pé a semana toda Agora me usa de desculpinha pra recusar a garota Minha vontade de ti socar tá crescendo muito Primeiro que pegar no seu pé foi tarefa que a diretora Maggie me deu Segundo Eu não te usei como desculpa Eu realmente preciso falar com você Sobre o seu atraso É, teu amigo fugiu Eu preciso urgentemente rever minhas amizades Falando do que interessa Como ele consegue ficar sério assim do nada? Eu tenho muita coisa pra tratar com você Tipo? Me encontra na sala do conselho durante o intervalo O Ichiro faltou de novo Faltou É bem estranho já que ele sempre avisa quando vai matar uma aula Mano, será que aconteceu alguma coisa na casa dele? Vamos esperar mais um pouco Se ele não der sinal de vida a gente vai atrás dele Mas não deve ter acontecido nada, relaxa Agora eu vou indo porque o seu certinho quer me ver Não precisa se preocupar, né? Entre nós dois você é o que tá mais preocupado Finalmente chegou Vai direto ao ponto, engomadinho Esse foi seu segundo atraso Da primeira vez eu deixei passar Mas agora não dá E o que eu vou ter que fazer? Uma folha de exercícios Ô, senhor certinho? Oi Acabei Tá tudo errado Você disse que era pra fazer e não acertar tudo Tudo bem Mas da próxima vez Leve a sério Chega Eu não aguento mais Esse sorriso falso me irrita Do que você tá falando, Kaito? Desse sorriso falso que vive estampado na sua cara Parece que você é um robô programado pra sorrir a todo instante E eu já tô cansado de olhar pra ele Hum E eu já tô thinks que vive mais Tá tudo bem? E eu já tô vim T sensei por Deus Se eu Fraktion Eu tive que fazer e não bate laundry Parece que eu tô sozinho em casa Hum, melhor pra mim Hum, achei! Logar Ah, que saudade de te tocar Quando é feito bêbado vai passar? Cinco minutos Acho que deve controlar o que eu bebo virtualmente Você acha? Me fala logo porque fez questão de me encontrar, cara Lembra daquele cara que eu te falei? O Ruivo? Ah, aquele tal Kaito? Aquele que você ficou totalmente interessado? Ou melhor, Kaidinho Deixa eu falar Fala Ele percebeu Percebeu o que, querido? Para de rir, Cristino Traidor! Desculpa, desculpa Mas é o que eu sempre te falei, né? Uma hora ou outra alguém descobriria a minha máscara de menino perfeito Ainda não conheço esse garoto Mas já ganhou o meu respeito Mas é sério, Uno Você não mora mais com a piranha da sua tia Então por que ainda usa essa maldita máscara? Eu usei essa máscara durante anos, Sato Não é tão simples Me livrar dela Bora mudar de assunto e falar de coisa boa Eu devo me mudar pertinho de você mês que vem Seu único e melhor amigo de verdade Finalmente vai voltar pro seu ladinho Péssima notícia Ô, seu corno Matou aula por dois dias E não me chamou Eu achava que... Éramos amigos Traidor Não tá recebendo as mensagens Nem tá on Oxi Sem bateria? Sem Ei Você nunca fica sem bateria Ou internet Aconteceu alguma coisa? Quando puder, responde É, Koji? Você sabe alguma coisa do Ichiro? Não É Esse sumiço é estranho Sempre que a gente mata a aula, a gente avisa Ou matamos junto Meio? Aquilo nem pode ser chamado de família Se eu pudesse Já tinha arrancado ele de lá E trazido pra morar comigo Minha mãe adora ele mesmo? Lode Fin Minha mãe adora ele Deix Minha mãe adora ele Fui Minha mãe adora ele Não tem Não tem Minha mãe adora ele Cantando ele Deix Minha mãe adora ele Mãesty Minhalaughs Ah, vá te ferrar Vou jogar Se tiver notícia aí, me fala Miau Eu só quero saber se você já deixou o seu like E também se você já é inscrito no meu canal Se você já fez isso, eu vou amar você eternamente O que você tá fazendo? Oi Ué, tá chovendo? Não, não, é o sol que tá soando Desde quando você dá respostas assim? Ah, tanto faz, só continua assim Ai, caramba Eu tô sem guarda-chuva, moro longe de facas E a escola vai fechar daqui a pouco Para de chover, na moral Eu moro aqui perto Por um acaso você tá me convidando pra ficar na sua casa Até a chuva passar? Se quer que eu fique na sua casa É só dizer que eu vou, Kaito-san Esquece o convite Eu espero que você apodreça aí Esperando a chuva passar Kaito, é você? Sim Que bom que chegou Eu tava preocupada porque você não levou o guarda-chuva como eu mandei Ai meu Deus do céu, olha o estado de vocês Vai, separa uma roupa pra ele Obrigado por deixar eu ficar aqui até a chuva passar Sou eu que tenho que agradecer Você é aquele garoto que ficou responsável pra fazer o Kaito melhorar, certo? Isso mesmo, me chamo Yamazaki Uno Prazer Muito obrigada por cuidar do meu menino Desde aquele dia eu não preciso me preocupar com ele chegando em casa tarde da noite repleto de machucados O que você quis dizer com chegando tarde da noite repleto de machucados? Eu não sei direito o porquê Mas ele sempre chegava tarde Às vezes de madrugada e sempre cheio de machucados Vou ser certinho, vem logo! Deixei uma roupa aqui pra você Não demora, não somos sócios da Light nem ricos como você Obrigado pela roupa E você ficou uma gracinha assim Aí, o que raios aconteceu com você? Você percebeu que meu sorriso era falso Então eu decidi ser eu mesmo com você Tô começando a preferir quando você era um falso Então decidi ser eu mesmo com você É, sua personalidade é muito diferente Eu não vou te pagar 200 conto Você tá na prisão, não vou pagar pra um criminoso Mas é assim que o jogo funciona Deixa que eu atendo Oi Sai da minha frente Eu vou matar aqueles dois Eu vou fazer eles se arrependerem de terem encostado no Ichiro Então sai da minha frente Senão você vai pro inferno junto Eu entendo o que você tá sentindo, Kaito Mas cometer um assassinato agora só vai piorar as coisas Desde que aqueles dois estejam queimando no inferno, eu não me importo Ele não vai me ouvir Tá completamente cego em fúria Bem, com razão Tenho que dar algum jeito de acalmar ele antes que a situação piore Ai, mas como? Já sei! É só fazer ele focar a raiva em outra coisa Ah, você acordou Foi você que acalmou o Kaito É... Algo assim Como diabos você conseguiu fazer essa proeza Ah, não fiz nada demais Eu vou indo pro trabalho, tá? Ontem eu deixei ele passar a noite aqui porque ele precisava descansar Mas tenta conversar com o Ichiro hoje pra descobrir o que aconteceu Tá, tá bom Mas antes, me diz cadê o Yuna? Na sala Por que raios eu deixei ele dormir aqui depois do que ele fez? Eu devia ter colocado pra fora, mesmo com a tempestade Ichiro E aí, Kaito? A gente pode conversar? Claro que pode O que aconteceu? Sempre direto, né? Ichiro É, eu sei Foi mal O que aconteceu é que... Meus pais descobriram que eu sou trans e não reagiram muito bem Você é? Trans é... Ah, que filha da fruta! Você me fez te tratar pelo pronome errado o tempo todo E pensar que eu tinha uma melhor amiga todo esse tempo Mas... Você não tá bravo? Ou com nojo de mim? Por que eu ficaria com nojo de tu? Mas eu tô bravo por não ter me contado antes Ei, ei, por que você tá chorando? É que você... Valeu, Kaito Eu adorei Quem diria que você teria roupas assim no seu guarda-roupa, Kaito? Aposto que você fica uma gracinha nelas Consigo imaginar isso perfeitamente Para de me imaginar assim, seu pervertido Tch! Vamos logo O Kaito tá namorando! Aí, algum de vocês... Não, Kaito Eu não vi o seu namoradinho Ele não é meu namorado, caramba! Tô ligado Eu vou procurar em outro lugar que eu ganho mais Namorado, namorado Vai se ferrar Eu nem gosto dele Por favor, namore comigo Sou completamente apaixonado por você Claro, meu rei Se eu disser algo assim Ele me espanca até a morte Tu arrumou um bichinho brabo, hein? Brabo Mas... Fofo Gado Ei, pessoal! Os dois na sala de clube de filmagem em dois minutos Pra resumir Vai ter um concurso de filmagem amadora E eu vou participar! Eu quero ganhar o prêmio! E vocês vão me ajudar sendo os meus atores! Afinal, todos vocês me devem favores Sim, os outros atores já estão prontos! Eu esqueci de apresentar antes, mas... Aquela ali é a Toque Ela que vai editar o vídeo É um prazer conhecê-lo Vamos a uma pausa de 20 minutinhos agora Você acha que tá ficando bom? Ah... Tá ficando... Incrível Kaito Você tá bem? Eu tô ótimo! Tem certeza? Você não me parece muito bem Kaito? Não me encosta! Entendi O que eu fiz de errado dessa vez, Satori? Eu realmente tava gostando dele, Satori! O que eu fiz de errado pra ele melhorar daquele jeito? Não sai daqui, Yuno! Eu já volto! O que esse idiota vai fazer? Aí, ô seu Zé Ruela! Ah, é você! O que você quer? O que o Yuno fez pra você tratar ele daquele jeito? Você não devia ficar feliz? Agora o caminho tá completamente limpo Pra você e o Yuno namorarem à vontade Como assim namorarmos? Não se faça de idiota! Eu vi ele se declarando pra você! Você acha que o Yuno é apaixonado por mim? Você acha que perdeu ele pra mim? Você é um idiota burro! Eu não sei que diabos você viu Mas você viu errado O Yuno tá completamente apaixonado por você Até um cachorro consegue perceber isso Ele tá lá, ó, chorando Achando que fez algo pra você odiar ele Aonde ele tá? Escadas Eu vou cobrar por terem me feito agir como culpido Então... O que você foi fazer? Satori Hã? O que você tá fazendo aqui? Esse cara aí Disse que você é apaixonado por mim, é verdade? Isso não importa mais Afinal Você me odeia agora Não! Eu gosto de você! Mas eu vi você se declarando Mas a única declaração que eu fiz pro Satori Foi hoje cedo Quando ele tava me ajudando a treinar Como pedir você pra sair comigo Você ouviu e confundiu tudo Não é? No fim, isso tudo era apenas um mal-entendido E você ficou com ciúmes Clichê ruim Eu me apaixonei por um idiota Ela tá demorando muito Será que ela vai vir? A gente se atrasou de novo Eu nunca mais vou esperar por você Não! Ai, vocês demoraram muito Que bom que vocês chegaram Eu fiquei com um pouquinho de medo Eu pensei que ia ter que ficar com o Zack Ei, eu ouvi isso, cara Professora Oh, ei, meu irmão Você tá ficando louco? Peraí um pouquinho Foi um engano Desculpa! Os três Já pra fora! Está flores agora? Olha, pra ser bem sincera Eu ainda não tô, não Mas que brincadeira é essa, Suki? Como é que você pode fazer isso? Eu não sabia que você era tão pervertido assim Como é que você consegue ser tão cínico? Suki! Volta aqui! Eu te odeio Cadê o Moe? Sai bem Eu sempre somo na hora do intervalo Oi, gente Vamos no refeitório Pra ver o que tem hoje? Podem ir na frente Já alcanço vocês Moe, o que você tá fazendo aqui? Ah, você não vai comer com a gente? Ai, que eu tô sem fome agora Foi mal Moe, seja sincera Você não vai comer com a gente Por causa da Lisa? Não é por causa disso É que a Lisa gosta do Suki, sabe? Ah, e o que que tem? É que meio que Eu também gosto dele Eu gosto desde quando eu era pequeno E pra mim é meio difícil Ver outras garotas dando em cima dele Por que que você nunca contou Seus sentimentos pra ele? É porque eu não tenho nem chance E é por esse motivo Que eu perturbo ele todo dia Eu amo estar perto dele Mesmo Ele não sendo meu, sabe? Eu fico feliz em só ter ele como amigo E perturbar ele todo dia E mesmo que sejam coisas pequenas Isso já significa muito pra mim Agora que eu já sei da história Eu vou ficar todos os dias aqui com você Muito obrigado, Amy Onde é que vocês estavam Quando me deixaram sozinho? Ah, e você não tava sozinho A Lisa tava com você, seu bobo Isso nem importa Eu queria ficar com vocês Ai, que bonitinho Você tá vendo? Ele queria ficar com a gente Ele é muito fofo Fofo Cala a boca Vamos logo entrar Muito bem Vamos começar Eu acho melhor eu não jogar Eu sou terrível no basquete Eu não sou muito de esporte Para de frescura A gente vai jogar Nunca mais jogo com vocês Tchau, garotos Até amanhã Opa, e aí, Suki Tudo bom com você? Suki Me acompanha até em casa? Ah, claro O que você queria falar, mãe? Ah, foi mal Acabei me enrolando Não era nada, não Tchau pra vocês dois Até amanhã Oi, mãe Eu cheguei em casa Oi, querido Ainda bem que você chegou Bem, eu vou ter que viajar Hoje à noite de novo Não faça essa cara Prometo que quando eu voltar Eu vou passar o dia Tudo com você Ai, mãe Tá bom, tá bom Eu já entendi Vai, me fala Isso é hora Pra você tentar A invadir a minha casa O que você está fazendo aqui? Não tenho culpa Se sou um homem ocupado Ocupado com as meninas Você me respeita Mas eu não estou aqui Para ficar falando de meninas Estou aqui para ficar com você Ah, você é muito fofo, Suki Você para com isso Cada dia que eu passo Você melhora mais Eu estou ligado Convencido Ai, Suki Me responde com seriedade Você gosta da Lisa? Eu acho ela bonita E tal Mas Ela não faz o meu tipo Mas por que é que me perguntou isso? Você gosta dela? Eu não Deus me livre Cruz credo Então é Amy que eu gosto dela? É Sim Até hoje Eu não sei como ele consegue Ser tão lerdo Bom Eu já estou indo Tchau E até amanhã Oi, gente Olha a cremosa da Amy aí Opa, opa A gente já volta, tá bom? Aguentem aí Me fala Tu só pode ser idiota, né? Abre o olho A Amy não gosta da Lisa Eu só estava tirando uma Com a sua cara Você que idiota Você sabe que eu sou lirdo Lerdo e agressivo também Errou Errou Não, ele levanta Eu estava brincando Você está bem? É, eu acho que sim Suki, a gente pode conversar? Podemos Mas você pode me ajudar primeiro? Não Suki, você gosta do Moi? Gosto, ué Ah, que jeito? Gostando, ué Hum, você nunca pensou em ter algo a mais com ele? Por que é que está me perguntando isso? Porque o Moi te ama, bobo O quê? O Moi nem me dá a bola Ai caramba, para de ser lesado Vai convidar o Moi para sair Falar sobre seus sentimentos por ele Por que é que tem que ser eu a falar? Porque o Moi tem medo Você não sabe o quanto foi difícil para ele ver as meninas te paquerando E ele não poder fazer nada Ele guardou seus sentimentos por muito tempo Agora você tem que tomar uma atitude O que é que eu faço? Convida ele para sair Mostra que você tem interesse nele Obrigado pela ajuda Manda logo Suki, o que você está fazendo aqui? Ai cara, você está bem? Moi Conte comigo, quero você Ai, espera que eu estou nervoso, eu estou trocando as palavras Moi Moi Você quer casar comigo? Digo Digo, você quer sair comigo nesse final dos planos? Pode ser Ah, que bom Tu vai de no sábado Ah, é, tá bom A gente se vê por aí Amy, eu consegui Ô Suki, a gente está em uma biblioteca, tá? Amy, o Moi Ai meu Deus Ai, que dor Ai, Suki, me desculpa Eu juro que foi sem querer Liza, você está bem? Eu não estou me sentindo muito bem Você pode me levar até a enfermaria? Claro Muito obrigada pela ajuda Sabe, Suki Minha saúde é muito delicada Eu sempre passo mal E sabe, hoje você me ajudou e isso me fez gostar mais ainda de você Sabe, Liza Eu te acho fofa e bonita Mas eu já gosto de outra pessoa Não fique assim, Liza Você vai achar alguém melhor que eu E espero que a sua saúde melhore Você é muito gentil Obrigada por ser sincera comigo Bem, eu já tenho que ir Melhoras Su, Su, Suki Eu não sei, é Eu não sei, a gente pode ir embora junto Claro Mãe, é verdade que você gosta de mim? Ah, Su, Suki Desculpa Eu lembrei que eu deixei a minha panela no fogo Eu vou ter que voltar Até amanhã Mãe, você mora aqui Ah é, pode crer Então tchau, Su, Suki Oxê Seu sofá está lindo Digo, você está lindo Olha, eu acho que é melhor a gente sair logo Vamos embora Eu amo esse lugar Você só me faz passar vergonha Ah, e quem disse que isso é problema meu Ah, eu sou que eu quero te levar em um lugar Tá bom Eu gostei daqui Ai, Mãe Eu preciso te contar uma coisa Eu gosto de você Você está falando sério Realmente sente isso por mim? Claro que sinto Eu quero você para sempre Eu também quero você para sempre Su, Suki Eu queria te pedir uma coisa Faz muito tempo Você quer namorar comigo? Sim Qual foi? Sai de cima de mim Desculpa Zé, que acorda Me deixa em paz, Amy Ah Ah, isso doeu, tá Isso é para você aprender a parar de ficar dormindo muito Agora vamos atrás dos meninos Para com isso, seu doido Vocês não mudam mesmo? Mesmo vocês dois namorando, não mudou nada Espera, está faltando alguém Cadê a Elisa? Ah, você não ficou sabendo não Ela mudou de cidade Devido à saúde delicada, os pés dela acharam uma casa perto de um hospital Porém, eu converso com ela pelo telefone Pelo que ela disse, ela está gostando de lá Ah, que ótimo Mas que droga, hein? Você dormiu de novo Olhando bem, vocês formam um belo casal Eu também acho Você não acha nada Ela é doidona Igual eu sou doido para você Eu, hein? Você está sendo muito boiola E é por isso que eu te amo Max? Ei, acorda Vivi? Não, é o seu pai Nossa, que grossa Só para avisar Já bateu o recreio Você vai querer comer sim ou não? Eu vou sim Eu acho que dormi na aula de novo Pois é Sorte sua que a professora não percebeu que você estava dormindo na aula dela Agora vamos comer porque eu realmente estou com muita fome Oi amor E aí Finalmente o belo adormecer acordou, né? Será que eu perdi muita coisa importante da aula? Ah, meu amigo, você pode ficar tranquilo, tá? A professora estava só falando sobre a vida dela Quase todo mundo dormiu na aula dela E quem não dorme, né? Vivi, eu vou lá pegar meu celular Tá bom Ai, minha pressão Ai, minha pressão Oi, minha pressão Oi Oi É... Mi, desculpa por te incomodar Não tem problema não Eu não estava fazendo nada mesmo Eu acho que nunca vi você por aqui Você é novo aqui? Ah, sou sim E eu estou aí com problemas para achar minha sala Ah, a diretora só passou o número da sala, mas... Será que tem como você me ajudar? Mas é claro, bonitão Quer dizer... É claro, por que não? Obrigado E eu me chamo Scott E eu me chamo Max Prazer te conhecer, Max Ah, igualmente Tá solteiro? Quer dizer... Ah, essa aqui Essa é a sua sala Ah, muito obrigado pela sua ajuda, Max Imagina Olha, o sinal bateu bem na hora Sabe, Max A gente podia conversar mais vezes Eu gostei de você Eu também gostei de conhecer você Ah... Ei, quem era aquele garoto com você, Max? É só um novato Ele precisou da minha ajuda Porque ele não achava a sala dele E pelo visto, você achou ele bem atraente, né? Até amanhã, Max Até amanhã, Vivi Oi, Scott Ah, oi, Max E aí, como foi sua primeira aula? Vamos dizer que foi complexo Ou bagulhinho complicado Olha, mamãe E o Max está namorando escondido Me desculpa por isso, Scott É, sua irmã? É Até amanhã, Scott Até, Max Seu namorado é bem bonito, hein? Ele não é meu namorado, Bella Eu acabei de conhecer ele Amor, a primeira vez Desiste, baby E logo, logo Vocês dois vão estar se pegando Onde você aprendeu a falar desse jeito, mocinha? Então quer dizer que meu irmãozinho é gay? Mas e aí, você gosta daquele menino? Bella Você não tem idade pra falar sobre isso Ah, idade é só um documento Vai brincar de boneca, vai Eu acho que é isso que as crianças fazem na sua idade Ah, isso é tão chato Eu só gosto de brincar de boneca com a minha amiga Então chama ela Não rola, deve estar ocupada agora Então, você gosta daquele menino? Já tô indo, mãe Scott? Oi, Max Ah, vocês já se conhecem? Ah, a gente estuda na mesma escola, mãe Ah, que legal Que tal vocês conversarem pra se conhecerem melhor? Claro, por que não? Hora do bate-papo Mas antes, que tal um cafezinho? Eu não sabia que você era filho da Milena E eu nem sabia que minha mãe conhecia a sua Scott? Sim? Você namoraria com um homem? É Ah, sei vocês E divertindo sozinhos, não é? Que tal fazermos um piquenique, ah? Se o Max aceitar, eu também aceito Então eu aceito Ah, então vamos preparar o nosso piquenique? Oi, Scott Oi, Max Ah, obrigado por ontem Ah, obrigado por ontem Eu me diverti bastante Eu fiquei muito feliz em saber isso Escuta, você vai fazer alguma coisa depois da escola? Não, por quê? Você aceita passear comigo depois da aula? Aceito Ele aceitou o convite do Max? Sim Eu sabia que ele ia aceitar Me desculpa Eu atrasei, eu acho Sem problemas Então Eu ainda não sei Onde a gente pode ir Você quer tomar alguma coisa? Então eu conheço um lugar perfeito Oi, pai E aí, filhão Como é que você tá? Vejo que trouxe um amigo com você, não é mesmo? Esse é o Max É um prazer em conhecê-lo, Max Eu me chamo Kira Eu sou o pai desse sujeito aí Oi Tudo bem? Então Vocês vieram aqui pra tomar um refresco? Sim Queremos dois copos É pra já Caramba, Max Você bebeu seis copos Você é um tanque sem fundo E bebe mais que o opala do meu tio É que o refresco do seu pai é muito bom É ele que faz Isso mesmo Muito bom Ai, ele é tão fofo Depois você vai querer urinar Obrigado pelos refrescos, pai Ah, que é isso, filho Você é sempre bem-vindo aqui E traz mais vezes o seu amiguinho também Eu trago sim Scott Diga Eu... eu... quero ir no banheiro Ok Até depois, pai Até mais, filho Esses meninos formam um casal tão perfeito Concordo com tu Eu só espero que meu namorado não fique bravo comigo Eu recusei ficar com ele só pra ver essa maravilha Foi mal por isso, Scott Ah, sem problemas Eu acho que exagerei um pouquinho, né? Já tá ficando tarde Eu vou te levar pra sua casa Não, não precisa disso não, Scott Nossa, isso foi do nada, né? Eu preciso ir agora Max, a sua casa tá uns quilômetros longe daqui Você vai acabar pegando um resfriado Fica na minha casa até a chuva passar Já estamos perto da minha casa Tá bom Mãe, cheguei E oi, filho Ah... Max? Oi Mãe, ele pode ficar aqui até a chuva passar? Claro que pode, Scott E onde vocês dois estavam? Ah, passeando por aí Eu queria muito ligar pra minha mãe Só pra avisar que eu tô aqui até a chuva passar Só que meu celular não tá comigo E eu posso avisar pra sua mãe, Max Ah, obrigado, dona Milena E agora vão se enxugar Aqui, eu trouxe uma roupa pra você, Max Uau Eu nunca tinha visto você de cabelo solto Max? Ei, Max Oi O que que foi? Nada não Vou vestir a roupa Ele é tão lindo, meu Deus Até que ficou legal em você Essa roupa é sua? É sim Scott Oi Eu posso pegar nas suas orelhas? Elas parecem tão macias Pode Ai, meu Deus Que fofinho Meninos Eu fiz chocolate quente Vocês querem? Sim, mãe Eu quero Muito obrigado por hoje, Scott Eu me diverti bastante Eu também Amanhã eu devolvo essa roupa pra você Ah, pode ficar com ela Não precisa Pode ficar, Max É um presente meu pra você Muito obrigado Bom, eu já vou indo Max, espera O que é que era? Eu coelhinho ligeiro Belo? Eu vi Todinho Eu vi você beijando Scott Você tava me espionando? Talvez Torte sua Que eu não trouxe meu celular Porque senão eu ia gravar e botar no meu TikTok Meus seguidores iriam ficar pirados Você vai ficar dois meses sem mexer no meu notebook Ah, não Por favor Isso mesmo, meninas Max finalmente beijou o seu crush Rapaz A gente tá indo aí agora Tá bom Quem era? A irmã do Max Mozinho, sabia que finalmente os lábios do Max e do Scott se tocaram? Mas já? Esses dois aí tão no pulo do gato Pois é É a irmã do Max que te falou isso aí? Sim É, aquela menina sabe de muita coisa, hein E olha que ela só tem oito anos Pois é, né? O que que cês tão fazendo aqui? Saber do babado, Mori Mas como? Minha irmã que contou, né? Uhum Mas isso não importa agora Você vai nos contar tudo Já que foi a gente que te deu a ideia de convidar o Scott pra sair com você Isso é verdade? Tá bom Eu sabia que isso ia acontecer Eu achei que foi você que beijou ele Olha, eu ia Só que a mãe dele apareceu bem na hora Então, quem recebeu o beijo foi você Nessa hora eu quase pirei Eu quase tive um piripaque Eu acho que amanhã eu não quero ir pra escola Ué? Por quê? É que eu tô com vergonha de ver ele de novo É, você vai ter que arrumar um jeito de ir Afinal, a professora vai passar conteúdo novo amanhã E aí, pai? Ah, oi, filhão Como é que foi o trabalho? É, nada fora do padrão pra ser exato E... cadê a sua mãe? Ela foi no mercado Ah, é verdade Como é que foi o seu passeio? Ah, foi... legal Me parece que rolou alguma coisa entre você e ele, hein? É, por que o senhor chegou a esse ponto do nada? Ué, porque você está todo corado Só porque eu tô corado não quer dizer que rolou alguma coisa entre eu e ele Uhum Sei Vou fingir que acredito Bom dia, mãe Bom dia, filho Bom, eu já tô indo pra escola Max, espera Você pode levar a Bela na escola pra mim? É que eu tô meio ocupada agora Uhum, tudo bem Bem, ela ainda está se arrumando Você pode aproveitar e tomar o seu café Pode ser Scotch? Oi, Max Que coincidência, né? É o destino, compadre Bela Tá levando a sua irmã pra escola? É basicamente isso Se quiser eu posso ir com você Não precisa, Scotch Não, não precisa A escola dela já tá bem ali na frente Se quiser, você pode me esperar aqui Pode ser Ah, está Eu queria ver pelo menos mais uma bitóquia entre vocês dois Ver de novo? Scotch, me espera aqui Eu vou levar minha irmãzinha pra escola Ai, até nervoso ele fica pouco Eu demorei muito? Ah, que nada E aí então, como você tá? Eu tô bem E você? Também Então, Max Sobre o beijo Me desculpa se eu te beijei de surpresa Você deve ter ficado desconfortável É claro que eu não fiquei Digo, eu gostei muito Quer dizer Oi, meninas Oi, Max Parece que você e o Scott estão se dando bem, hein? Ué, Vivi Cadê o seu namorado? Ele teve que faltar hoje Pra visitar a vó dele Ah, tá E você, Annie? O que que tem eu? Até quando vai ficar solteirona? Sabe, Vivi Hoje em dia é muito difícil Apersonar por pessoas certas A propósito Eu não preciso de ninguém, meus caros amigos Eu sou muito feliz sozinha Eu, hein? Do que a Vivi tava pensando? É claro que eu não preciso de ninguém Sou muito mais feliz solteira Eu só quero ver Quem que vai conseguir me encantar Olá, senhorita O que vai querer? Mas que porcaria de sentimento é esse? Ei, você tá bem? É claro que eu tô bem O que a senhorita vai querer comer? Cara, eu acho que eu te amo Digo É... Pode ser um pastel de queijo Certinho Ah, cara O que deu em mim? Eu nunca me senti assim antes Eu sei, eu sei Eu sou uma ótima cabelelela O que você achou, irmãozinho? Ficou lindo Ah, que gentileza Mas e aí? Vocês já estão namorando? Estamos sim, Bela Ah! Ah, que legal! Meninas, cuidado Eu não sei de onde que elas arrancam tanta energia Você tá tão quentinho Feliz aniversário Olha, vovó Eu quero te apresentar a minha namorada O nome dela é Vivi Olá, muito prazer Ah, meu netinho A sua namorada é uma gatinha Peraí, em qual sentido que ela quis dizer mesmo? Eu tô morrendo de frio Quem mandou você deixar as meninas te enterrar na neve? Não se preocupa, meu coelhinho Eu vou te aquecer com o meu abraço E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri